Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora são 7 e 12 da manhã. Montei aqui o meu café da manhã. Hoje meu café tá mega no foco. Café com leite, sem açúcar, sem adoçante, leite integral. Porém, vocês podem fazer as substituições. Pode ser chá, pode ser café preto, pode ser leite de coco, leite desnatado, semidesnatado, enfim. O que vocês tiverem aí na casa de vocês e que vocês gostarem. Aqui eu coloquei 3 bolachinhas salgadas e fritei um ovo na manteiga com um pouquinho de sal e coloquei os pedacinhos em cima. Então, esse aqui vai ser o meu café da manhã. Lembrando que vocês podem colocar frutas também. Enfim, o que vocês melhor se adaptar. Então, é isso. Bora tomar o nosso cafezinho da manhã e começar mais um dia no foco. Meio dia e 42. Montei meu prato aqui pro almoço. Coloquei duas colheres de feijão, duas colheres de sopa de arroz, beterraba, salada de folhas que eu temperei aqui no prato e aqui carne moída, tá? Então, esse aqui é o meu almoço. Lembrando que vocês podem substituir com o que vocês têm em casa, tá, gente? Não precisa necessariamente ser o que eu estou comendo, mas você sempre montar um alimento do lado do outro. É isso que eu gosto de mostrar pra vocês. Nunca camadas, tá? Sempre um alimento ao lado do outro. Você preenche o prato, você vai matar a sua fome, vai se sentir satisfeito e vai conseguir eliminar peso. E eu tô muito feliz, porque tem muitas meninas aí que estão eliminando peso. Teve uma menina que mandou mensagem pra mim que, seguindo o projeto, ela já emagreceu 7 quilos. Depois que começou o projeto. Nós estamos no 17º dia, acho que hoje, né? Então, ó, em 17 dias eu fiquei mega, mega feliz. Então, bora lá. Se eu consigo e outras pessoas conseguem, você também consegue. 5 e 18 da tarde, montei aqui meu café. Café com leite, leite integral, sem açúcar, sem adoçante. Vocês já estão cansadas de saber, isso aqui é sempre igual, tá? Mas eu não consigo ficar sem. E aqui eu peguei 3 bolachinhas salgadas, passei requeijão e peguei 2 bolachinhas da Delicita Cristal. Porém, vocês podem substituir aí, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês estejam conseguindo. Beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.